E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, que tem bem, cê é matado, 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 cê é matado. Colala na sua cara feia, que é mais 4% do que 100% do seu dente, que não tem talento e to no nosso. Tô no presente e já não mostra, se eu não te deu ataque eu quero receber a resposta. Leão da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando, nessa daqui eu tô buscando é de pente alongado, sem silenciador agora cê foi alvejado, cala a boca. Cala a boca, é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Seu cara não tá, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe qual é novidade? Que depois da batalha eu vou deixar o fumo Sacarim, fumo, 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 fumo Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir, a chuta é a bola Aceitei o seu corpo, cuida sua cara pra fora As doida você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá aqui em casa, pegue a mão O que é que eu em casa vai buscar no R.J. Buscando o R.J. Meu mano, eu vou dizer que eu vou buscar Eu olho pro vento e dá burro pra você Meu mano, tá esquisito O pote lá e eu não saco até melhor Eu não creio Ah, esse gata já o talento traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike Mas não é tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já ferendo Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Espaço não chegou, mas pra rimar com você E eu preciso esperar o apolo Então, pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Tchau Mano Pode deixar tu alecreditando que eu possa ser o meu PCD No meu primeiro oito verso eu vou te atacar Eu vou fazer diferente de você Aê Porque eu passo macio Tá me libertando mano por um caminho Esse cara acha que é batalha dos outro primeiro verso Ele tenta me fazer carinho Aê Mas não dá E que bait Eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano de plantação Hoje eu desejo esse leitão Ó por Uruca com meu sazão É a primeira que ele manda Essa piada aí cheio de orgulho De dezembro a agosto Você se fudeu Porque essa batalha é em junho Quando você não tem chance Você bate o seu nome no lance Nesta vez agora você vai testar Até como se fosse transse Ele falou que eu não ataquei ele Isso daí não foi papo de artista Eu te empurrado a servir um carinho Olha o alenço do masoquista VAMOS! 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 Eu tô tratado não de autista Mas eu rime em breve Lá tem que o joie só tudo citizens Aqui tem 50 versos só de punchline Na moral Pode permitir uma presença? Um Que eu não diria, né, não é matemática Mas tudo faz a diferença Se é 50, vai você tentar, essa parada já deu pra perceber. Se é 50, a meta da matalha é ser 100%, ou seja, você tá dando a metade de você. Então, você não entende o clique, marque de volta, toda revolta. Você não tá entendendo que se você não entregar o seu 100% o rap não te dá de volta. Esse cara não exige o agapulo porque tudo em que eu faço renda e planização. Eu tô dando 50% por dignidade, porque o outro se abre que eu tô guardando pro magrão. E tá tudo bem, rima de mistério porque eu tô no avante. Na verdade, eu dou 40 pra cada, que 20% eu deixo pro cães. É o apelante sempre passar de mim, e você não vai conseguir assim. Sinceramente, esse cara aqui tá falando do magrão, vai amar o fulgor da macrinha. Agora, aprende, meu mano, porque eu vou te bater no aqui onde tolero. E nem é porque eu quero, vou enfocando nos outros e não em mim, que pra mim tá 3 a 0. Boa noite, matalha da aldeia, bora tranquilo, pai. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a batalha que eu quero mais dois. Sem maldade de ti, dois com quem encerra. Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Já tem medo, é assim que vai ficar. Fim todo dia, agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuda nos agudos e hoje a revolta da Viena. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepio. Bom dia, Prado. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, cê nem é aliado. Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral, meu mano tá bacana. Infelizmente o lucro me leva pra ver na cama. Por que cê tá rimando dentro da bolinha? E, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Boa noite, é sangue frio. Prado, como cê tá depois desse desafio? Em paz, eu tô tranquilo, calmo, por já te tem. Me conta você, como é que tá na UTI? Eu tô com o tempo, 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 eu tô com a cabeça de um paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, um por cento da minha essência, pega o pote pra você, tá me sorprendendo, inteligente. Aí, milagre, eu tô fazendo provocação, por isso que eu me joguei na rima e no budão. É sério, eu faço rep com a emoção, tô com a cabeça na minha estante, é tremo de consolação. Pai, hoje não vai ter como um pato, nós é a dona UERTE, Leste, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você fumou no cu, cê se jogou no mudão, mas fumou o dedo os rau. O mundo é de rau, então cara, ganha de todo o céu, no meio do teu cu. E quando, agora o bolo tá legal, eu vim provar só rap e a rua é faz de rau. E aquelas palmas de... E aí, milagre, eu vim superpotente, relaxa que depois que cê batalhar contra o apolo, dorme eternamente. Como se você abrava de neve, mas agora seu fim já é breve. Você sabe que o apolo é pesado, falar o marechal, meu rap é de leve. Porque assim que eu te mato, não mando, cê sabe que agora eu faço na cima. Pode rimar que aqui tem ataque, mas bota uma bota que não muda o clima. Pode ser que na hora do clima, que tédio, mano, eu vou te matar. Quer marechal, seu nível é médio, junto a com o de leve, vai pro que tantar. Você vai saber qual é a essência, mano, eu virei seu tormento. Eu tô te matando no modo vivo e de bônus no meu modo sonorento. Isso que cê não entendeu, cê falou que eu vou dormir pra sempre. Na verdade, eu já lidei, eu acordei desde o ventre. Por isso, mano, cachorro trocado, acho que a bolo tá aposentado. Primeiramente, eu me imaginei dentro do sonho e hoje eu te mato, eu morrendo. Primeiramente, eu mato, cê nada de farsa, cê sabe que agora eu quero é que eu faço. Isso não é chumbo trocado, é chumbo pra mata, é vizinho com postura de rato. Tá ligado, né, meu bando, que agora esse cara é idiota? Falou que o nível é médio, meu nível aqui é médio. Chico Chaguet, se colgar, foi na derrota. Ava, eu fico, doutor, é pra caramba. Representei no rap, o moleque, representei no samba. Encontrei pinhota, colhei em Uberaba, e eu vou falar em Uberlândia. Ele falou que eu tenho um constrói de rato, mas de frita vai fazer um bico aí pra gente tem lantia. Tem saudade, seu verso aqui não aceito o favor. Eu não vou pra desenhar, já o mouse que você conhece é o do computador. É Bixi que é praude, ai, ele acha que é MC. O perante Uberaba agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui. Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui. Mas antes de eu ir embora lá fora, eu tenho 99 punchline pra matar esse MC. E aí, eu vou embora, eu não tô ligado, se esse é o round. Quando vai voltar, ela fala o seu play-ground. Meu Uber é de graça, mas se eu tenho o vouch. Tudo bem, meu amor, mas você já tá ligado que sua zima aqui é muito feia. O apolo já vem chegando com a zima, nós undergrounds batia escondendo e ele é o MC que insegueia. Você achou que você é bom, mas você não caiu na batalha da aldeia. Você tem 99 punchline pra distribuir, se for teu que eu já tô virado no meia meia. Eu tô no meia meia, só que na verdade você vira o badback. Mato com orgulho, depois eu pare o Guarulhos, que é a terra do trap. Mas sai, 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 sai. E aí, eu vou acabar sua vida. Eu te deixei no relevo, seu talento igual a pirâmide perdida. Vem igual o Pac, fala no Spock, sabe que você é leque. Não é porque o seu nome é Dennis, que tu faz de paga de Jack. Vai meu sotaque, jovem do rock, ela tá morrendo igual a Squedle. Você é velho, você é fodido. É melhor chamar o Magro. Então vem o Magro, até porque você é um bosta. Ataquei ele um round inteiro, não conseguiu mandar uma resposta. Mas é pra mim. Sabe que meu verso, mano, você não atura. Rima igual o Pac, te encheu de bala. Aí, amigo, é doces ou pra vessuras. É doces ou pra vessura, apura. Você tá ligado que você ainda é veloz. Doces ou pra vessura, você é a puxa-creta. Tira a mereta, sobe e fala, aí lá vamos nós. É doces ou pra vessura, você não pega. O bagulho é zero e essa é improvisação. Você vai perder o ponto de derrogação. Olha só o teu nariz, ponto de exclamação. Você quer falar de melega, menino? Sabe que eu já tirei menino? Meu verso é fino, se eu botar o dedo no seu nariz, eu vou arrancar o pino. Você sabe, puta, você se impurna. Só que esse pino, hoje, você vai usar na coluna. Só usar na coluna, já erra. Você tá ligado agora, esse é o Frio. Você quer pancada na roda, esse é o Frio. Chega pra todo mundo e fala, vê se tá sujo aqui. É droga. Você quer enxerar? Churro buchinho. Você injuriou, chama ele de xará. Eu não entendi o seu verso. Por isso, eu faço o Cri. Vou pisar na cabeça do perigo. Amigo, tá sujo aqui? Você tá ligado agora, eu te fico, identificar. Nessa casa, você deveria ficar. Eu vi, vai te amassar. Isso não tá sujo, mas já vai quicar. É só, você que me parou, você que é MC. Vê se tá sujo aqui. Esse é o Chaves. Perto de 3 mil, lá pra turma. Chama. Você tá ligado agora, eu sou livre. Tá ligado agora, você vem, tá curtindo. Vou ter que chorar no muro. Não pulou fora do muro, você nasceu em pesquisa. Ele quer guimar no meu estilo. Só que eu sou andarilho. Eu vou chorar. Pi, 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 pi. Pioneer em fazer trocadilho. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo. Qual batalha que você mais gosta. E quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. RimaSoloHD aqui.